Vídeo de hoje é de ranking, e eu sei que vocês adoram os vídeos de ranking, qual que é o ranking de hoje? Os jogadores que mais tempo jogaram em uma franquia e apenas nessa franquia. Só valem jogadores que jogaram na mesma franquia a carreira inteira. Entenderam, né? Exemplos de jogadores que ficam de fora desse vídeo. Deu pra entender, né? Vai ser um top 10, mas eu vou fazer algumas menções antes de entrar de vez no top 10. Então, empatados na décima-sexta colocação, nós temos 11 jogadores que ficaram 13 temporadas na mesma franquia, e somente nela. Dentre esses 11, temos cinco lendas da NBA, Azeia Thomas, Detroit Pistons, Kevin McKay ao Boston Celtics, Larry Bird, Boston Celtics, Magic Johnson, Los Angeles Lakers, e Bill Russell, Boston Celtics. Os demais seis são Jeff Foster, do Indiana Pacers, Alvan Adams, do Phoenix Suns, Fred Brown, do Seattle Supersonics, Calvin Murphy, do Houston Rockets, Wes Unsell, do Washington Bullets, e Seth Sanders, também do Boston Celtics. Aí, empatados na décima-primeira colocação, temos cinco jogadores que ficaram 14 temporadas na mesma franquia. É o Jim Baylor, no Minneapolis Lakers, depois Los Angeles Lakers, Jerry West, nos Lakers também, David Robinson, no San Antonio Spurs, Joe Dumers, no Detroit Pistons, e Nick Collison, no Seattle Supersonics, que virou Oklahoma City Thunder. Vamos para o Top 10, então, temos um empate na nona colocação, com 15 temporadas na mesma franquia, um empate entre dois jogadores, e esses dois jogadores jogaram na mesma franquia, inclusive seis temporadas juntos. Dolph Chase jogou 15 temporadas na mesma franquia, incluindo os Syracuse Nationals e Philadelphia 76ers, 14 em Syracuse e a última em Philadelphia, depois que a franquia foi realocada. Hal Greer também jogou 15 temporadas dos Nationals Sixers, como ele chegou nove anos depois do Dolph Chase, então foram cinco em Syracuse e dez em Philadelphia. Com 16 temporadas na mesma franquia, temos dois jogadores dividindo a sétima colocação no meu Top 10. O primeiro é Manu Ginobili, que aposentou há pouco tempo, e jogou entre 2002 e 2018 no San Antonio Spurs. O outro é John Havlicek, com oito títulos em oito finais, que jogou 16 temporadas pelo Boston Celtics entre 62 e 78, sendo o maior cestinha da história do Celtics, com mais de 26 mil pontos. No sexto lugar, temos um jogador ainda em atividade. Acreditem ou não, Udonis Heslam está na 17ª temporada pelo Miami Heat, onde foi campeão em 2006, 2012 e 2013. Na temporada atual, ele entrou em apenas três jogos. No quinto lugar está Reggie Miller, Miller the Killer, que jogou 18 temporadas pelo Indiana Pacers entre 87 e 2005. Chegou às finais em 2000, quando foram derrotados pelos Lakers. Agora um empate com 19 temporadas, no terceiro lugar na medalha de bronze. Primeiro, John Stockton, jogador do Utah Jazz, entre 84 e 2003, sendo duas vezes finalista com a franquia em 97 e 98. E também Tim Duncan, com 19 temporadas pelo San Antonio Spurs entre 97 e 2016. Cinco títulos, dois prêmios de MVP e líder da franquia em praticamente todas as estatísticas. A medalha de prata vai para o eterno Kobe Bryant. Ele chegou aos Lakers em 96, junto com sua dupla Shaquille O'Neal, conquistou cinco títulos pela franquia, foi MVP, chegou ao posto de quarto maior cestinha da história da NBA que ocupa hoje, e jogou nos Lakers até 2016, totalizando 20 temporadas. E o jogador com mais temporadas por uma e somente uma franquia é... Vocês já devem suspeitar do líder desse ranking. Dirk Nowitzki, embora draftado pelos Bucks lá em 98, foi imediatamente trocado para o Dallas Mavericks, onde permaneceu as 21 temporadas seguintes, até se aposentar em 2019. É o sexto maior cestinha da história da NBA com 31.560 pontos, e não deve ser ultrapassado tão cedo. MVP em 2007 e campeão em 2011, Novitzki é considerado pela maioria como o melhor estrangeiro da história da NBA. E eu tenho um vídeo sobre a carreira do Dirk Nowitzki, mostrando temporada por temporada como ele foi, um vídeo que eu fiz logo depois dele se aposentar, quem ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso. Dos jogadores atuais, então, só por curiosidade, fora o Haslam, que está na 17ª temporada, quem está na melhor sequência é o Stephen Curry, que está na sua 11ª temporada com os Warriors, e, na sequência, o John Wall, que está na sua 10ª temporada com os Wizards, embora ele não deva jogar nessa temporada, eu não sei se entraria na conta ou não. Mas, enfim, esses são os jogadores que estão com as melhores sequências atualmente na NBA. Valeu, então, quem assistiu a mais esse vídeo de ranking aqui do Bunchakalaka, e nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.